Eu vou fazer um bolo de macaxeira, aipim ou mandioca. Eu já tirei todo esse fiapinho aqui do meio, tá? Parti em pedaços. Vocês podem fazer também com a mandioca congelada. Tira da geladeira, deixa descongelar. Vou fazer aqui neste tabuleirozinho, tá? Aqui eu botei papel manteiga e fariei com farinha de arroz, tá? Eu comprei coco e mandei ralar. Aí vou bater este coco no liquidificador. Precisa de duas colheres de manteiga, uma xícara de açúcar, do açúcar que você tiver em casa, tá? Ovos inteiros, pimenta em pó, uma colher, copos de água para triturar o coco. Olha gente, já triturei o coco, assim, por cerca de três minutos para ficar muito bem triturado. Coloquei os dois ovos. À vez da manteiga, vou bater tudo isso. Os ovos, a manteiga e o coco. Agora o açúcar. Gente, eu dividi a metade da massa que eu bati no liquidificador com a macaxeira. Eu deixei a metade aqui e a outra metade eu vou continuar a bater a macaxeira, tá bom? Parte a outra metade. Gente, finalizado. Vou colocar em forno 280 graus, tá? Quando estiver pronto eu mostro. Aqui que foi... Eu coloquei meio quilo de macaxeira, tá?